Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Eliomar Coelho, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 97ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. O primeiro orador inscrito para fazer sua intervenção é o deputado Luiz Corrêa da Rocha, a quem a tribuna à disposição. Senhor presidente, deputado Eliomar Coelho, senhores deputados Valdeque Carneiro e deputado Samuel Malafaia, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, quinta-feira, 27 de outubro de 2022, último dia da semana, para que a gente possa fazer uso da palavra antes que ocorra o pleito em segundo turno presidencial de 30 de outubro, domingo. Quando voltarmos aqui, na semana que vem, evidencia-se que o país terá decidido sobre quem será o presidente da República para o próximo quadriênio que iniciará, que irá ser iniciado em 1º de janeiro de 2023. E aí, senhor presidente, não podemos deixar de refletir este momento que vivemos às 72 horas do pleito presidencial para o nosso Estado, porque aqui não teremos segundo turno para governador, porque a eleição já foi decidida em 1º turno. E o dia de ontem foi profundamente movimentado, visto que a denúncia que o PL apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral foi espancada pelo mesmo tribunal através de um voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, no sentido de ter demonstrado que não havia robustez na denúncia, nem tampouco na análise feita pela empresa contratada, que inclusive havia erro e espancou, rejeitou a denúncia e ainda mais determinou que os denunciantes, o PL especificamente, fossem investigados na premissa de uma falsa denúncia, que está sempre engedrada com as famosas fake news. Então, decidiu assim o ministro Alexandre Moraes, em relação às questões relativas de ter sido não publicizadas os programas eleitorais em rádios do Nordeste brasileiro. Dito isso, o presidente da República, que estava no estado de Minas Gerais e tinha caminho para vir para o estado do Rio de Janeiro, ele convoca uma reunião de diversos ministros, inclusive de justiça e alguns ministros militares em Brasília, e vai para Brasília numa reunião urgente, que em princípio não se sabia se era uma reunião de governo ou uma reunião de partido. no meu entendimento, essa é uma questão política, de partido, não de governo. Mas hoje há uma mistura total nos temas. E nessa reunião, como notícia à mídia, o presidente tenta demonstrar aos ministros que estavam ali que as eleições deviam ser adiadas, votos, porque ele poderia ter sido prejudicado com essa não transmissão de programas eleitorais no Nordeste, que não foi comprovada, foi até desmentido. Mas queria adiar a eleição. Eu, desde que acompanho eleições no Brasil, pós-golpe, e até uma antes do golpe, aquela que ganhou o Jânio Quadros, que o senhor deve ter acompanhado, jamais tinha visto essa hipótese, adiar uma eleição presidencial em segundo turno ou até em primeiro, com ela em curso. Mas tentou. Eu estou aqui afirmando aquilo que eu li na mídia, eu não estava na reunião. mas que estes ministros que estavam lá não acharam a ideia razoável porque isso implicaria rotular o presidente, candidato, como perdedor da eleição, visto que iria adiar algo que ele já teria certeza e que iria perder. Então, não embarcaram nessa posição. Aí o presidente, candidato, mudou a marcha do carro, saiu da quarta em alta velocidade, foi para uma segunda, reduziu essa marcha e afirmou que iria ao Supremo, possivelmente, depois de terminada a eleição, e se ele vá ao Supremo, possivelmente porque ele acha que vai perder, para pedir terceiro turno, anular essa para ter outra. Aliás, isso a gente já viu acontecer no Brasil, mas não viu ter resultado. O Aécio Neves foi ao TSE contra a eleição da Dilma, só há de lembrar disso. já guinou para um terceiro turno. Ora, isso entre duas da tarde e oito da noite. veja a vossa excelência como a gente vive no país dos sustos, da intranquilidade, ao sabor de decisões totalmente destemperada. A gente já viveu episódios similares sábado e domingo passado. sábado com a desqualificação que o senhor Jefferson fez da ministra Carmen Lúcia e no domingo com a ação da Polícia Federal que foi recebido a granadas e balas. E nós estamos às 72 horas das eleições. então eu queria chamar atenção sobre isso porque o clima de intranquilidade deputado Elomar eu ouvi ontem de diversas pessoas deputado Valdeck e achei que as pessoas tinham até um grau de razão dizer o seguinte vou sair de casa vou votar e depois das cinco da tarde não sairei mais às ruas porque temo o que possa acontecer. Eu sou de um tempo deputado Elomar Coelho que eleição representava a festa da democracia e festa da democracia você faz para as ruas comemorar. Quem ganha comemora e quem perde fica quieto. É isso a festa da democracia. Mas hoje no dia da festa da democracia dependendo do resultado as pessoas estão com medo de ir à rua e o medo é razoável. é razoável. Se a gente vive um clima que a polícia federal fazendo uma busca e apreensão e uma prisão é recebida a granada e a bala onde os armamentos sei lá que entuplicaram ou mais nos últimos três anos essa apreensão das pessoas é absolutamente verdadeira. Então eu tenho que chamar atenção sobre isso porque são episódios que nós não estamos acostumados a conviver. E por mais deputado Heliomar e vou concluir que eu reconheça que o bolsonarismo é maior do que o bolsonaro porque a pauta dos costumes a pauta da fé a pauta da família são pautas importantes para a nossa sociedade por mais que eu reconheça isso jamais me pareceu na índole do nosso povo e que eu me orgulho de fazer parte me orgulho de fazer parte a índole do nosso povo não é a violência não é resolver eleições com balas e granadas nem com tiros e pontapés nem com mortes essa não me parece a índole do nosso povo e olha que eu já vivi bastante mas isso está cada vez ficando mais forte por isso é necessário que a gente traga isso sempre a público e sempre acreditando que as instituições brasileiras são mais fortes que pretensos golpistas que o povo brasileiro não irá entrar em guerra civil por causa de eleições presidenciais e volto a dizer que as nossas instituições prevalecerão sobre qualquer resultado que venha ocorrer e eu particularmente senhor presidente para encerrar eu cheguei no meu gabinete hoje e disse assim o Flamengo na terça-feira venceu o seu adversário o Santos por 3 a 2 o Fluminense ontem venceu o seu adversário o Corinthians por 2 a 0 o Botafogo ontem venceu o seu adversário o Bragantino por 2 a 1 hoje o Vasco vai jogar em São Januário e segundamente vencerá o seu adversário o Flamengo no sábado disputa a Taça Libertadores das Américas e seguramente vencerá o seu adversário volta no domingo o meu prognóstico também acontecer mas eu acho que seremos ao longo dessa semana as nossas torcidas levarão aos vencedores que a gente escolheu muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo eu convidaria o deputado Valdeque Carneiro para ocupar a presidência porque eu também pretendo fazer uma intervenção como o próximo inscrito orador deste expediente inicial boa tarde tem a palavra por ordem de inscrição deputado Eleomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental presidente dos trabalhos deste expediente inicial nobre deputado Valdeque Carneiro os deputados presentes deputadas presentes servidores da casa aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais terminou de falar o deputado Luiz Paulo Coelho da Rocha fazendo uma análise da situação dos últimos dias devida da nossa política aqui no Brasil eu sinceramente acho que as instituições estão bastante fortalecidas eu digo bastante fortalecidas e que sabedor de como que poderá acontecer se comportar ter atitudes ou não condizentes com a participação da forma mais democrática possível num pleito eleitoral eu acho que as instituições elas construíram anteparos suficientes se necessários para rebater ameaças nesse sentido é isso que eu pelo menos acredito até porque a sociedade como um todo não está disposta a embarcar nesta de forma alguma bom mas de qualquer maneira a minha a minha intervenção de hoje vai no sentido de prestar uma homenagem àquele que eu considero um visionário que existiu neste país no nosso país no Brasil um visionário visionário este que eu diria pensador 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 e além de pensador brasileiro cidadão do mundo este visionário ele teve a competência de aliar o seu poder intelectual vigoroso e de altíssimo nível a militância e ativismo político este visionário chama-se Darcy Ribeiro professor Darcy Ribeiro e pelos cem anos que ontem dia 26 ontem ontem ele faria cem anos se fosse vivo então eu acho que caberia esta casa eu sei que o próprio o deputado Valder Carneiro que está presidindo a sessão já ocupou esta tribuna para também homenagear pelo menos a data de cem anos e aqui eu estou fazendo também a mesma coisa porque eu acho que merece esta casa deve essa cidade do Rio de Janeiro deve este Brasil deve exatamente a figura que foi o grande professor Darcy Ribeiro educador antropólogo etnólogo escritor político quer dizer um cidadão que criou um homem que na sua no histórico das suas atividades criou o Parque Xigun Museu do Índio Memorial da América Latina a Universidade de Brasília Monumento aos Zumbis dos Palmares o Sambódromo a Universidade do Estado do Norte Fluminense a UENF a Lei Diretriz e Bases da Educação os CIEPs aqui no Rio de Janeiro quer dizer todas essas citações que eu fiz aqui teve realmente a teve a disposição como intelectual como político como homem público exatamente ele participou a Universidade de Brasília é a universidade que eu me formei em engenharia eu sou da primeira turma de engenharia da UNB cheguei lá como eu sempre falo carregando meu matulão cheio de sonho e o sonho era exatamente de fazer parte daquilo que se propunha ser formado até para ser protagonista da história deste país e é claro que aquela Universidade de Brasília olha nós qual era a proposta da Universidade de Brasília ela 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 tinha como princípio duas lealdades nobre deputado é Valdez Carneiro lealdade aos padrões internacionais do saber e lealdade a busca de solução dos problemas nacionais era isso aí agora também o que acontece é o seguinte ele queria fazer uma universidade para o povão polvão e aí onde eu me incluí como polvão e usufruí muito bem os tempos que eu passei naquela universidade foram digamos dois anos de resistência ou três anos até ou quem sabe cinco do tempo todo que nós ficamos lá nós ficamos na resistência primeiro resistente porque havia resistência à construção da própria universidade de Brasília a universidade de Brasília não foi caída do céu e todo mundo aceitou nada disso quando a proposta essa proposta ela foi apresentada por Juscelino Kubitschek foi quem fez a proposta e a apresentação dessa proposta enviada para o Congresso Nacional sobre a forma de mensagem presidencial depois o Jânio Quadros confirmou e ratificou uma comissão que tinha como finalidade exatamente da continuidade a trabalhar o projeto para a instalação da UNB e por fim o presidente João Goulart sancionou a lei e inclusive nomeou seu primeiro reitor que era o professor Darcy Ribeiro e o que acontece é que esta universidade ela para ser instalada foi objeto de diagnóstico profundo das pessoas que se propunham porque o professor Darcy Ribeiro ele também tinha como aliado o professor Anísio Teixeira um homem dedicado toda a sua vida a questão da educação no nosso país com propostas sempre inovadoras com propostas sempre inovadoras porque o que acontece é o seguinte a universidade ela não é para reproduzir não é para reproduzir o status que existe inclusive naquela época até hoje praticamente reproduzir aquilo a mentalidade das nossas elites de extração colonial e escravocrata então isto daí tem que mudar então é fazer a universidade para o povão aquele que realmente deseja que queira se formar que queira estudar que queira adquirir uma profissão isto é uma coisa importantíssima e não se dá esta oportunidade então a universidade de Brasília era isso a universidade de Brasília na sua riqueza fantástica que eu sempre falo quer dizer tinha olha como é que você convivia na universidade de Brasília você convivia primeiro com pessoas de todos todos os estados a origem daqueles estudantes de todos os estados segundo de todas as classes sociais e terceiro de todas as profissões que existiam ali que estavam sendo exatamente destinada para quem desejava receber então isto era de uma riqueza e a lei da convivência porque os programas curriculares que eram feitos na universidade de Brasília eram programas curriculares que permitia a visão que permitia a dentro do campus exatamente a harmonia de vivência entre estudantes entre professores entre servidores daquela universidade então todo mundo era uma convivência só basta dizer o seguinte nós entrávamos no Instituto de ICC Instituto de Ciências Letras e Artes até hoje o Minhocão como nós chamamos eu estudava exatamente nesse Minhocão era onde eu estudava então aquilo dali a gente passava dois anos quer dizer você tinha dois anos de vivência com aquilo que é base era básico e fundamental para você ter o conhecimento necessário que lhe desse a possibilidade de escolher o que melhor você achava que deveria ser para você como profissional então muita gente entrou no Instituto Central de Ciências com a cabeça voltada para ser engenheiro terminou sendo jornalista porque ele viu que não era engenharia e o jornalismo a vivência que ele teve o entusiasmou de maneira que deixou outras largavam a engenharia ia para a economia ou seja havia tudo isso daí então era agora era uma universidade comprometida com a formação de uma consciência crítica da nação esse aqui é o negócio a consciência crítica da nação ela se instrumentalizava cientificamente e se sustentava ideologicamente universidade é centro cultural é centro do conhecimento é um centro político então não pode também descartar isso daí agora só que o compromisso lá era diferente era sair do atraso era a gente ver o Brasil de amanhã era acabar com essa submissão aquilo que vem de fora parece que a gente não se contenta ou não se sente capaz de ser o protagonista da história deste país do seu desenvolvimento participação efetiva ativa desfazer essas funções dessas redes e dizer o seguinte o saber tem que ser para nós é nosso saber concluindo era isso então é claro que isso daí terminaria sendo asfixiado como foi e desfigurada também como foi mas o próprio professor Darcy Ribeiro escrevia que a universidade tinha sido uma utopia vetada uma ambição proibida por enquanto de existir quer dizer quando neste país existir possibilidades abertura e condições da gente ser livre e poder inclusive conduzir o destino do nosso povo automaticamente nós vamos também voltar a pensar refazer e colocar em prática exatamente aquilo que era o UNB a famosa universidade de Brasília portanto eu quero encerrar essas palavras novo deputado para dizer o seguinte Darcy Ribeiro a contribuição que ele deu para o desenvolvimento deste país cultural artístico humanístico científico técnico tecnológico em todas as áreas e inclusive essa consciência crítica que deveria ser adquirida por nós brasileiros provavelmente hoje nós não estaríamos vivendo esses momentos e essas apreensões que está tomando conta por exemplo há três dias das eleições da população do eleitorado brasileiro do cidadão da cidadã brasileira de maneira que é isto daí vamos esperar eu estou falando aqui esperando a partir de segunda feira iniciar uma outra forma uma devida neste país onde eu começo a repensar no refazer da universidade UNB colocando-a de acordo com o modelo não só desenhado mas colocado em prática durante alguns anos pelo professor Darcy Ribeiro então eram essas considerações que eu gostaria e domingo para isto acontecer é claro só votando todos nós no meu candidato Luiz Inácio Lula da Silva eu voto nele faço campanha para ele e aqui estou fazendo esse não só alerta mas como um convite a uma reflexão e pense antes de dar o seu voto porque para ele ser bem dado terá que ser na pessoa do Luiz Inácio Lula da Silva é isso aí para a gente ter a partir de segunda feira como presidente e começar a fazer este Brasil tomar um rumo totalmente diferente o rumo do desenvolvimento o rumo da soberania o rumo da nossa independência obrigado deputado Eleonar Coelho aqui eu convido para assumir a presidência dos trabalhos para que eu ainda possa fazer uso da palavra do expediente inicial para fazer uso da palavra convido para ocupar a tribuna o deputado Valdeque Carneiro que fará sua intervenção deputado Eleonar Coelho que assumiu a presidência reassumiu a presidência do expediente inicial cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj ou nos seguem pelas redes sociais deputados aqui presentes deputado Valseaza Renato Zaca deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual imprensa e colegas trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa com a saudação sempre costumeira a nossa intérprete da língua brasileira de sinais deputado Eleonar Coelho eu quero aqui retomar um pouco a discussão que fiz ontem durante a ordem do dia sobre a proposta orçamentária do governador Cláudio Castro para 2023 mas antes disso gostaria de divulgar e pediria a TV Alerj que enfocasse melhor aqui para a gente ser possível esse Cartum Educartum é o número 1 ano de 2022 Eleonar é uma produção de um grupo de trabalho no âmbito do CEP do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação que apresenta uma série de argumentos na forma em forma lúdica em forma de Cartum sobre a reforma do ensino médio que precisa ser revogada o mais brevemente possível porque ela pequena o currículo da formação da nossa juventude ela desprofissionaliza o magistério e ainda abre veredas brechas enormes para que recursos do Fundeb alimentem o capital privado na educação à distância então saudar aqui a equipe que produziu esse Cartum ressaltando especialmente Diego Marinho e João Paulo Cabreira os cartunistas e roteiristas em nome dos dois eu cumprimento toda a equipe eles distribuíram isso ontem na audiência pública que fizemos na comissão de educação mas eu queria também deputado Eleon Maikero retomar a discussão que fiz ontem apenas para destacar que eu não falei e fui cobrado por isso e era para ter falado que entre as reduções sensíveis na proposta orçamentária para 2023 apresentada pelo governador Cláudio Castro eu destacaria uma redução na ordem de quase 75% na programação orçamentária do fundo de apoio ao desenvolvimento tecnológico me chamou a atenção além de ser uma voz discordante em relação a essa proposta me chamar a atenção porque o Rio de Janeiro é um polo de conhecimento extraordinário a quantidade de universidades e vossa excelência se referia agora há pouco à emblemática Universidade de Brasília uma das obras primas de Darcy Ribeiro ao lado de Anísio Teixeira o Rio de Janeiro tem um parque científico extraordinário de instituições federais e estaduais de reputação internacional aqui se fala em construirmos por exemplo uma base científica industrial da saúde que possa continuar produzindo conhecimentos nessa área e além disso atuar na produção de insumos para o sistema único de saúde e movimentar a economia da saúde no Rio de Janeiro aqui nós temos a possibilidade de se transformar em um verdadeiro hub um polo de conhecimento de inovação de desenvolvimento tecnológico acabamos de aprovar na Assembleia Legislativa acabamos de aprovar faz poucos meses uma lei da qual sou um dos autores Gustavo Tutuca também é autor que institui o sistema estadual de ciência tecnologia e inovação organizando organizando o funcionamento do campo científico no Rio de Janeiro e o governador insensível a essa característica do Rio de Janeiro a esse potencial eu tenho repetido aqui o seguinte Leomar a principal vantagem competitiva do Rio de Janeiro no campo da economia não é o petróleo não é o petróleo embora o petróleo seja muito importante uma riqueza que ainda vai ser muito importante ao longo de todo o século XXI mas o grande a grande vantagem competitiva porque perene porque sustentável porque infinita é o parque de conhecimento que nós temos aqui nesse estado o acervo de instituições de pesquisa o acervo de instituições universitárias uma comunidade científica que se renova geração após geração sempre se qualificando mais sempre com quadros homens e mulheres de grande valor acadêmico científico intelectual então eu quero aqui denunciar repudiar e dizer que será objeto de emenda de minha parte quem sabe de toda a comissão de ciência e tecnologia é que nós reverta este ataque duríssimo no desenvolvimento científico do Rio de Janeiro desferido por Cláudio Castro na sua proposta orçamentária que reduz comparando com o ano de 2022 comparando com a Lua 2022 de 106.4 desculpe de 9.4 milhões para 2.3 milhões os recursos do fundo de apoio ao desenvolvimento tecnológico isso dito deputado eleomar eu quero também é claro nesta quinta-feira que antecede o segundo turno eu quero também me manifestar aqui desta tribuna como fez o deputado Luiz Paulo como fez também vossa excelência sobre o dia 30 de outubro próximo domingo data da votação do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil como sabemos olha desde o outro plenário na legislatura passada quando o principal elemento da conjuntura política brasileira foi o golpe de estado que destituiu a então presidenta constitucional do Brasil Dilma Rousseff e em seguida naquela conjuntura sobreveio a prisão arbitrária e ao arrepio da lei de Luiz Inácio Lula da Silva do ex-presidente Lula eu inúmeras vezes incontáveis vezes assumi a tribuna da LERJ no expediente inicial não porque ficou um tempo sem ter mas durante a ordem do dia no expediente final em debates em comissões enfim denunciando aquela construção falava na tribuna o que falávamos nos atos públicos Lula livre Lula inocente e alguns de nós já dizíamos naquela época não todos Lula presidente ora cerca de quatro anos depois Lula está livre como um passarinho depois de quase dois anos preso no Paraná Lula é comprovadamente inocente porque seus processos todos foram tornados sem efeito arquivados enfim cancelados anulados e Lula é candidato a presidente da república com grandes chances de se eleger no segundo turno no próximo dia 30 entretanto mesmo sendo seu apoiador de longa data e mesmo continuando a ser seu apoiador em momento de grande dificuldade quando muitos apostaram que sua trajetória política sua vida política tinha acabado eu quero aqui reconhecer que considero a eleição esta eleição difícil não é possível antecipar um resultado com certeza de maneira assertiva eu confio tenho esperança que Lula e a democracia que Lula e o Estado de Direito que o Lula e a cultura de paz vão prevalecer no próximo domingo mas acho que é uma eleição difícil disputada quem parece achar o contrário quem parece ter uma outra leitura a respeito disso é o candidato Jair Bolsonaro este sim dá todos os sinais dá diversos sinais de que avalia já que perderá a eleição no próximo domingo sim que só isso explica o conjunto de tentativas de artimanhas de ardiz de estratagemas que ele tenta que ele tenta viabilizar nessas 72 horas que antecedem o pleito só isso explica e eu repito aqui eu apoiador de Lula de longa data desde sempre mesmo nos momentos em que Lula ela é dado como um morto vivo na política digo que acho que a eleição é difícil acho que temos que trabalhar nós que estamos defendendo a campanha do Lula temos que trabalhar até o último minuto que a lei permite que se faça a campanha quem pensa diferente é Bolsonaro quem pensa que já perdeu a eleição é Bolsonaro porque as atitudes que está tomando no sentido de melar o jogo de melar a eleição de anulá-la de adiá-la de cancelá-la de desacreditá-la de depreciá-la ele não para de fazer isso e aí eu também concordo com vossa excelência eu acho que tem um elemento muito importante nesse momento que nos dá certa estabilidade acho que as instituições centrais desse processo estão muito firmes e estão muito digamos assim serenas em relação ao processo eleitoral de 2022 aí me refiro especialmente ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral TSE estas duas instituições do Poder Judiciário sendo a segunda delas especificamente da Justiça Eleitoral dão demonstrações de firmeza de que são instituições consolidadas isso nos dá tranquilidade e diria mais vou um pouco mais longe acho que também as próprias Forças Armadas Brasileiras o Exército a Marinha e a Aeronáutica na grande maioria na grande maioria de soldados praças e de seu oficialato também dão demonstrações de que querem uma estabilidade institucional no Brasil pode ter um outro general um outro almirante um outro brigadeiro um outro oficial um outro sargento cabo ou suboficial pode ter mas majoritariamente também penso que essa estabilidade institucional de que precisamos permanentemente não apenas nas conjunturas eleitorais é buscada pelo Supremo pelo TSE e pelas Forças Armadas porque é muito importante nós valorizarmos respeitarmos as nossas instituições podemos divergir de decisões que elas tomam podemos divergir de certas condutas de certos atos mas isso não nos permite nem nos autoriza a jogá-las na lata do lixo da história nesse sentido o que me dá segurança qualquer que seja o resultado homologado no próximo domingo e espero que seja o resultado que dará vitória a Lula a democracia o Estado de Direito a cultura de paz como eu tenho afirmado aqui esse resultado será salvaguardado preservado blindado por essas instituições e outras que são importantes para que a gente pouco a pouco retome aquele pacto que a sociedade brasileira celebrou consigo mesma no dia 5 de outubro de 1988 quando foi promulgada a nossa carta constitucional a Constituição Brasileira por isso quero aqui fazer essa manifestação não me surpreendem em nada essas atitudes de melar o jogo por parte de Bolsonaro não me surpreendem mas tenho clareza confiança na firmeza das instituições que são centrais nesse processo nesse momento por isso a recomendação aqui é continuar apostando na democracia é continuar apostando no Estado de Direito é continuar apostando nas instituições democráticas e não esmorecer não aceitar provocações não enfim dar margem a conflitos não dar margem a qualquer tipo de balbúrdia de violência de qualquer natureza que o que tem que prevalecer o que há de prevalecer nesse país a partir do dia 30 é uma ideia uma ideia força uma ideia forte uma ideia hegemônica de que vale a pena para todo mundo restaurar a democracia restaurar o respeito às diferenças de opinião o respeito à liberdade de expressão de organização isso tudo é fundamental para a gente reconstruir aí sim nessas bases uma agenda de inclusão uma agenda de enfrentamento à desigualdade às desigualdades quaisquer que sejam e sobretudo combater a fome combater a pobreza combater a miséria gerar emprego e retomar a trilha da construção de uma sociedade mais solidária mais justa mais fraterna e fundamentalmente democrática e de paz muito obrigado obrigado deputado Valder Caneiro não havendo mais orador inscrito a sessão fica suspensa até as 15 horas do dia de hoje Obrigado